Música De criança para criança Anjos juntos Episódio de hoje Contra os meus amigos Hoje é domingo, um dia lindo Encontramos amigos do Parque da Vovó Corre, tia, você não sabia O sol está quente, com certeza não tem gente O macaco foi ao parque e não sabia o que brincar Chamou a cutia para escalar na parede dos desafios Chegou um touro colorido comendo doritos O macaco e a cutia correram para o escorregador E gritaram, o touro não é valente Ele não tem dente e não sente dor A tia e a comadre dançaram contente A tardinha no parque da Vovó, sempre tem café e pipoca Corre, tia, você não sabia Todos comiam O macaco tomou café com coca Terminou com uma paçoca Que maçaroca Vamos dormir, que acabou o seu passeio O macaco tomou o seu passeio O macaco tomou o seu passeio O macaco tomou o seu passeio Obrigado.